e aí galera beleza gravando esse vídeo aqui pra vocês né pra falar como que foi minha experiência comprando uma placa de vídeo usada no olx bem eu tinha visto um anúncio né é dessa placa de vídeo gigabyte 8gb de memória né modelo game e me interessei né é antes nessa época ainda é o preço variava de dois mil reais mil e setecentos reais nesse modelo de placa de vídeo bem foi um preço bem interessante que eu tinha olhado na época nem 970 reais e logo mandei a mensagem vendedor né quer dizer ele anunciou por mil cento e poucos reais aí eu fechei um acordo com ele de 970 reais é ele logo aceitou os termos de vim na minha casa né que eu falei para ele fazer os testes né aí eu deixei o computador em estresse durante um tempo foi tudo perfeito né aí ele foi embora passou um mês né usando o computador só que eu vi que o computador começou a reiniciar quando eu entrava no jogo ficava um ia gravar meus gameplay né a computadora pegava reiniciava do nada e voltava depois de um tempo né é com a mensagem eu que o drive da placa de vídeo parou de funcionar aí já bateu aquele desespero né pô confiei no cara aí e ele fez merda comigo né é eu fiquei chateado é cara achei que o problema na placa de vídeo né é suspeitei também da minha placa-mãe porque a minha placa-mãe é conhecida por ser uma placa-mãe bem fraca né para suportar o meu processador que é um efex 8300 né a placa-mãe já bem antiga aí pelo desânimo eu cheguei até a anunciar a minha placa de vídeo no lx novamente mas anunciar ela com defeito é por 600 reais mais ou menos aí logo apareceu um monte de gente para falar merda né ah essa placa de vídeo está com defeito está ruim aí queria aparecer 300 400 quanto eu fiquei bolado né aí pensei assim quer saber vou comprar uma fonte né para testar comprei a fonte e era o modelo vs 650 instalei ficou perfeito galera é mas o modelo que usava antes era uma termo tem que 600 watts 80 plus modelo muito bom também mas o porém que ela já tinha mais de cinco anos utilizada né e acredito eu que já tinha perdido a eficiência dela já a potência mas devido além do tempo devido também que é a minha energia aqui de casa que energia elétrica não é estável não ela 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 é muito compartilhada assim com várias casas a direto dá uns pique de energia e acredito que a minha fonte ela não tinha o pfc ativo né é por ser um modelo assim mais antigo um pouco da termoteca aí esse modelo que eu comprei comprei até no mercado livre por 370 reais é vs 650 80 plus pfc ativo é vi esse modelo aí gostei para caramba não é vi as referências procurei vídeos dela pessoal falou muito bem barulho da por aí quer dizer gostei bastante comprei instalei e me atendeu bem as necessidades né meu computador cara é ele tem muita parafernalha dentro dele ele tem dois HDs tem cinco cores né com leds né daqueles que trocam controle remoto é o fx também ele puxa bastante no processador que ele tem 95 watts né então ele puxa bastante e minha fonte minha fonte não há a placa de vídeo ela ela é bem forte cara assim para puxar energia ela puxa 200 e pouco se não me engano metade da da gtx 1050 né ou quer dizer metade da 1060 ela é uma placa de vídeo muito boa cara mas tem esse detalhe você tem que ter uma fonte muito boa para ficar legal com ela então eu acredito que esse era o problema né aí depois que eu troquei galera eu nunca mais deu esse problema é jogo de boa todos os games que eu coloco eu jogo no ultra cara o jogo que eu tô jogando aí no ultra é a temperatura dela me agrada bastante no máximo fica 75 graus aí eu gravando ainda gameplay tá eu senta gravando fica 70 é isso vocês repararem bem o cooler dela não está girando como deveria girar né porque teve atualização de drive agora aí e acredito que esse drive meio é por falha é nessa nesse quesito aí eu tenho que atualizar eu tenho que esperar agora nova atualização da md né para corrigir isso e baixar nova versão também do after banner né ele dá para você configurar os fãs por ele também então é isso galera é um conselho que eu dou para vocês aí podem comprar sim cara é placa de vídeo peça de computador aí no lx ou mercado livre que seja vale a pena sim como é se tiver bem abaixo do de novo né aí cabe a vocês pesquisarem mas é aquele negócio testem cara leva manda o cara levar na casa de vocês fazer teste de estresse é ter paciência mesmo né o cara tô com pressa tô comprando não tem paciência para vocês testarem tá vai com calma porque vocês podem perder de setecentos a mil reais aí de bobeira tá pode eu peguei um cara minha reta aí que é um cara de confiança né mas vocês podem pegar um caloteiro da vida é essa dia que eu falo para vocês e se vocês forem optar pela rx 580 compra a fonte aí cara acima de 600 watts eu comprei de 650 ficou legal tá compra acima de 600 melhor sobrar energia do que faltar isso que eu falo para vocês e está ali também galera um filtro de linha cara de qualidade tá que ele ajuda é nas cargas de energia que vai vir para vocês é porque o filtro de linha não é como estabilizador que estraga a placa de vídeo aí filtro de linha ele ajuda mesmo é bem recomendado por vários técnicos aí né esqueci o nome do cara lá que eu vi falando mas várias caras aí com grande nome no facebook no facebook que mexe com tecnologia aí de games né então galera é rodando gameplay aí né tudo no ultra eu vou finalizando aqui qualquer coisa vocês comentem aí experiência que vocês tiveram né é uma das peças mais forte que raramente da lei pode comprar sem medo nunca é coisa que sem prestar atenção se o pino tiver torto tiver torto vocês não compram não que é furado mas fora isso aí cara processador é é feito pelos flitsons cara não estraga nem a pausa porra o restante testando 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 no modelo de estresse mesmo para ver como é que vai se comportar né então galera vou saindo por aqui nos vemos na próxima gameplay no próximo vídeo beleza é quem não é inscrito ou se inscreva aí é quem puder compartilhar também ficaria grato até mais fui e aí